Bom galera, deixando agora aqui o hotel Saraiva, em Floriano, 7 horas da manhã Hoje eu acordei um pouquinho tarde por causa que eu fiquei até tarde editando os vídeos Esse é o hotel Saraiva, hotel União Saraiva Olha o telefone, se alguém quiser entrar em contato para reservar o quarto Os quartos aí é 60 reais, aí ele fez também por 50 Aqui também é deles também, aí eles tem quarto aí de 40 reais com ventilador Só que ontem estava todo ocupado Mas eu fiquei num de ar condicionado por 50 reais Hoje será o vigésimo dia da viagem Para quem está entrando agora aí no canal Essa é uma viagem que eu estou fazendo do norte do Brasil De norte a leste do Brasil Sair do ponto mais ao extremo norte Que foi no estado de Roraima E vou até o ponto mais a leste Que fica em Cabedelo, na Paraíba Essa aqui já é a BR-230, a Transamazônica Aqui em Floriano, no estado do Piauí Galera eu peço desculpa aí Por não estar filmando, dando uma volta por dentro da cidade Porque como eu mostrei ontem aí Eu gravo meus vídeos em cartão de memória Aí se eu for dar uma volta na cidade Eu vou ficar sem espaço para gravar o restante da viagem E como tem muita coisa aí para a gente gravar Aí por isso que eu estou fazendo o principal Que é mostrar a viagem na Transamazônica O objetivo dessa viagem é de fazer a Transamazônica de ponta a ponta O Picos no Piauí está a 187 e Teresina 240 E a Parnaíba 580 Só usando o Piauí já deu as caras Esse prédio aqui galera, do lado esquerdo Da rotatória aqui É a rodoviária de Floriano Dá para ver legal que está contra a luz do sol Para terminar a rodoviária de Floriano Eu vou abastecer logo aqui Ao Porto Shell Aqui deve ser diesel Essa outra bomba aqui é diesel S10 Só tem aquelas duas bombas ali que é gasolina E a rodoviária que é uma roda ali que já viu Assim como eu olho para isso Vai fazer os estilos 6,53 a gasolina aqui Bom dia, confleta ai Tá bom ai Valeu Vamos pra sombra aqui O solzinho tá dentro do rosto Olha ai pessoal Pegou Até que eu rodei 340 De São Raimundo das Mangabeiras Até que em Floriano no Piauí Vou fazer aqui a média Antes de eu tirar foto lá O cara zerou a bomba Mas pegou 8,4 lá 340 Dividido por 8 Vírgula 4 Ó Deu uma abaixada a média Ficou 40 40 40,47 Esse trecho ai de Floriano De São João De São João das Mangabeiras no Araão Até que em Floriano no Piauí Deu Na média A média ficou 40 por litro Vamos zerar aqui novamente Agora vamos encarar o O caral salzinho ai do Piauí 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 Polícia rodoviária federal a 500 metros O caral salzou Ficou 40 O caral salzado A CIDADE NO BRASIL Saindo agora aqui de Floriano, no estado do Piauí, 7 e 10 da manhã. Hoje é uma segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Hoje é o 10º dia da viagem, Brasil aos extremos. Extremo norte ao extremo leste do Brasil. Quero agradecer mais uma vez a todos os apoiadores dessa viagem. Fico grato a todos vocês. Não vou falar o nome porque eu só lembro o nome de alguns. Mas o nome de todos que estão apoiando essa viagem está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agradeço a todos e peço a Deus que continue protegendo e abençoando a todos. Porque sem a ajuda de vocês não seria possível continuar essa viagem. Quem está acompanhando o canal desde o início sabe o que aconteceu comigo no Taituba no Pará. Brasil. Mas graças a Deus está tudo bem. Até aqui não estou sentindo nada. A viagem está saindo tranquila sem nenhum problema. Só tenho a agradecer a cada um. E vocês que são inscritos no canal e principalmente os apoiadores que são os padrinhos dessa viagem. E muito obrigado a todos e que Deus abençoe sempre vocês. Olha aí pessoal como é que está aqui. Tudo queimado. Opa, ia passando aqui na fiscalização eletrônica. O pessoal que mora no nordeste merece todo o meu respeito. Porque não é fácil não. O cara mora numa região dessa aqui. É quente demais moço. A gente mora ali no mais ao norte do Brasil que fica ali na parte da Floresta Amazônica. Às vezes a gente ainda se reclama porque está quente, não sei o que. Aqui no nordeste eu acho que é um sol para cada pessoa. Só pode. Para ser quente assim. Terezena. Ioeiras e Picos. E oeiras e Picos. Seis quilômetros depois de Teresina tem essa rotatória aqui ó. Para quem quer ir para Teresina. A capital do Piauí tem que pegar aqui para a esquerda ó. Pega para a esquerda aí. Quem vai para Teresina no Piauí. Onde o rapaz da moto está indo lá ó. Vai para a capital ó. E quem vai para Picos. Que no meu caso é para. Seguir. Reto aqui na 230. Olhando esse cenário aqui galera ó. Os matos tudo seco ó. Eu vou mostrar aqui um vídeo que eu estava conversando com meu irmão ontem. Ele mandou para mim ó. Vocês podem observar aí ó. Dá uma olhada aí ó. Tem água para todo lado ó. E olha e observa aí o. O verde da floresta. Dos matos ao redor ó. Tudo verdinho ó. O que o pessoal faz é brincar com a água. E tem gente que ainda se reclama. Diz que é. Que Roraima é quente. Não sei o que. Por essas imagens aí dá para vocês perceberem mais ou menos. A diferença de clima. Do clima de Roraima. Para o clima aqui do Nordeste ó. Aqui no estado Piauí, Maranhão. Algumas plantas que você vê aqui que tem. Que ainda tem verde ó. E ainda falta eu entrar no estado do Ceará. BR 230 km 295. Galera agora são sete e meia da manhã. A temperatura aqui já está 27 graus. Essa vegetação seca aqui ó. Ela vem mudada ali de. São Raimundo da Esmangabeira para cá. Porque de São Raimundo para lá. Como já está ali próximo ao estado do Tocantins. Ainda tem bastante verde. De São Raimundo para cá que começou a. Ficar essa. vegetação seca aí. Não sei como é que eles falam. É a caratinga né. A BR 230 para cá. Já é mais. Larga um pouco. Tem a. Tem acostamento ó. Já é bem mais tranquilo para. Rodar por aqui. Qualquer coisa a pessoa corre. Corre com o acortamento. Agora quando você anda. Na. Na. No Cresqui. Não tem acortamento. Aí se torna perigoso. Pra cá tem muita carreta. Uma retona até boa aqui nesse Cresqui. Tá 230. BR 230. Km 271. Pessoal já. Até aqui já rodei ó. 37 Km. Tá só em linha reta. Não tem curva não. Desde que eu saí dali de Floriana ó. Todo tempo aqui em linha reta. Falei reta moço. Olha aí ó. Continua sempre em linha reta ó. Só lembrando aí galera. Que. Nós estamos no estado do Piauí. Esse já é o sétimo estado. Dessa viagem. Que eu e a. A fãzinha aqui. Estamos cruzando. Já passamos por. Roraima. Amazônia. Coronas. Rondônia. Pará. Tocantins. Maranhão. E agora no Piauí. Sétimo estado da viagem. Brasil de. Norte a Leste. Estamos no estado do Piauí. E a reta continua. BR230 sem curva aqui na. Um trecho aqui de Floriano. Próximo a Floriano na. Transamazônica. Passando agora aqui por um povoado. A 40 quilômetros de Floriano. Só que esse aqui não tem nome. Não tem nome. Não tem placa para dizer qual é. Pousada do Sol. Solzão já está escutando. Nazaré do Piauí. Porto. Nossa Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré. Oeiras. A 65 quilômetros. BR316. A 149 quilômetros. Vamos embora. Vamos cruzando o estado do Piauí. Aqui na BR230. A Transamazônica. Cadê. Depois de 40 quilômetros. Primeira curva da Transarmazónica aqui, próxima Floriana E esse povoado aqui é grande, mas não tem nome, tem nenhuma placa indicando, pouco verde Tem uma placa grande aqui, também não é O correto era colocar uma placa no início dessas vilas para os turistas que estão viajando Aonde é que está passando, uma rodovida que passa muita gente por aqui, do Brasil todo Do Brasil e do mundo Nazaré do Piauí à direita Para cá à direita aqui vai para Nazaré do Piauí Poeiras e picos, segue em frente Pessoal quem anda aqui na 230 é muito fácil de acertar isso Todos os cruzamentos com as outras rodovias tem placa indicando Fica bem fácil de acertar Tem um rio aqui, bora ver o rio do Piauí Só para vocês terem uma ideia como é que é o rio daqui Olha aí galera, isso aqui é um rio, um engarapé O cara até cercou aí E colocou o gado dentro que é a parte que fica do grapé, o capi fica mais verde O outro lado também Já está verdinho porque ainda tem um restinho de água ali Não, não se preocupe a lembre Mas pega o rio aqui Se inscreva no canal. A BR 200 de tita pra cá, ela tá melhor do que no estado do Maranhão. Aqui no Piauí ela tem acostamento de dois lados. Não tem buraco. E tem acostamento de dois lados da pista. Ali no Maranhão também tá boa a estrada. Tá sem buraco. Só que lá não tem acostamento. Eu ainda passei por duas carretas tombadas lá na... Ali na próxima... Eu esqueci o nomezinho da cidade lá. Depois que eu saí de São Raimundo das Mangabeiras. Teve uma lá que tava carregada com cavão. O rapaz falou que ela... Ela tombou parada lá. O cara parou e ela... Virou pro lado. Pra cá não. Pra cá tá bem melhor. Vai tranquilo. Tem outro rio aqui. Olha. Parece que tem água. Olha aí galera. Até que enfim encontrei um... O Igarapé com água. Tá parada mas tem água. Vamos embora que ela vem uma carreta ali na frente. Vamos embora. Eu... ibility... Estimado que... Eu... Eu tenha uma carreira. ... Eu... 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 notes a passage lá. Eu... 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 64km depois de Florian É mais dessa comunidade aqui Olha quem está na estrada aí É o seu jumento E aí cara Perigou de ser atropelado por algum carro O jumento já aqui no estado do Maranhão, Ceará e Piauí Já foi muito valorizado Hoje em dia eles vivem por aí jogado A galera trocou aí o jumento pelas motos Mas antes usava só o jumento para viajar, transportar alguma coisa E o salzão está arrochando E essa aqui é a cabra O bicho vive solto aí que não adianta prender Apertei mais Ainda bem que ela foi um esperto, não fica na frente dos carros Olha o tanto ali Aqui branco ali No pé da árvore é o bode Esses aqui são umas cabra Esses caras passam lá na vela tarde do caramba O que tem muito também na lateral dessa rodovia aqui é a cruz Tem bastante BR 230, quilômetro 207 9 horas da manhã 9 horas da manhã agora Já rodei 103 quilômetros até aqui Galera agora são 9 horas da manhã Agora são 9 horas da manhã Mas a sensação que está parecendo que é uma hora da tarde Olha como é que está o sol aí ó Parece que para cá não existe nuvens no céu não, porque é todo tempo assim ó Eu acho que já deve estar aí uns 37 graus já ó Mais quente Mais quente Eu estou parando Estou parando toda hora para passar um protetor solar no rosto Tomar uma água porque Senão não vai não O vento que vem, o vento sopra quente Quando eu passo pela carreta ainda vem mais quente ainda Não tem sono para encostar nas margens da terra Não tem sono para encostar aqui nas margens da terra Restaurante a 500 metros Aí tem restaurante e porto de combustível Tá bom, olha pro horizonte assim, só vê aquele branco, não tem uma dúvida A nuca que tem lá, ó, é fogo, tá ganhando fogo em algum lugar, ó É ótimo E agora que é nove horas Agora imagina aí o solzão de uma hora pra duas horas É a hora do dia que fica mais quente desse horário aí, de uma hora, duas Chegando aqui em Oeiras, Piauí É a capital do café Vou tirar uma foto aqui do portal de Oeiras Oeiras